Olá a todas e todos. Hoje é um dia muito especial, sábado de aleluia, um dia de encontrar as pessoas, de falar sobre coisas boas, de ouvir uma boa música e de brindar a vida. Essa hoje é a oitava sessão da nossa campanha Cats Got Talent 2021 e nós tivemos a grata surpresa de encontrar vários intérpretes talentosíssimos e eu vou ter que dar nome a todos porque realmente foram dois meses de muita criação e todo mundo tirar literalmente o coelho da cartola, o coelhinho da páscoa hoje, amanhã, né? Então nós começamos, pessoal, ah, meu nome é Meg Batalha antes de qualquer coisa. Nós começamos com o Robson Miguel, que é um virtuoso do violão, né, Fábio? O Fábio já disse aí, já cantou a bola, ele abriu a live, falou um pouco sobre o tupi-guarani, que é o idioma que ele fala, ele é intérprete também e além de ter outras milhares de habilidades, porque o cara realmente é fera. Depois nós tivemos o Pedro, Pedro Millier, ele é um artista que faz pinturas incríveis em porcelana. Dessa ação do Pedro, que foi inspirada na Jaqueline, nós começamos a fazer uma, como é que a gente fala? Uma rifa de um prato de dois gatinhos, como se fosse o Yim Yang. Dessa rifa, nós conseguimos vender 2.600 reais. Oferecemos esse dinheiro para o nosso querido cacique e músico e tudo mais que vocês imaginarem, Robson Miguel, ele ofereceu esse valor, comprou cestas básicas para a aldeia Paranapuã e semana passada ele levou o primeiro lote de produtos para o pessoal dessa aldeia. Então, quer dizer, a gente nem imaginava que a gente pudesse ter uma ação tão positiva e que ajudasse as pessoas, para vocês verem como que esse pessoal nesse catálogo é cheio de coelhos na cartola, cada hora sai um, gente. Depois, o Marcos Guerni, que é intérprete de alemão, português e inglês, ele falou sobre IFT, é uma técnica de liberação emocional, batidinhas que você dá em lugares específicos do corpo e que você libera os seus traumas, os seus medos, para que as pessoas possam ter uma vida mais saudável, com menos medo, menos estresse e que a luz de cada um possa brilhar. Depois, nós tivemos o Edu Laçota. O Edu Laçota é aquele cara, uau! Ele sabe tudo de RSI, além de outros cataloguistas também. O Edu é um deles, fera, então ele deu uma aula. Gente, tudo que vocês precisarem saber sobre qual microfone, qual headset, qual, sei lá, qual computador, quantos gigas, quanto isso, o Edu é o cara. Então, ele falou sobre isso. Depois, nós tivemos um sábado, que nós convidamos as pessoas a arregaçarem as mangas e irem para a cozinha fazer um ceviche com a querida Norma Medina. Hoje é aniversário dela, parabéns, querida Norma. E nós fizemos ceviche de peixe, claro, e alguns vegetarianos como eu fizemos ceviche de banana da terra. Foi incrível. Depois, claro, fotos maravilhosas, cada um decorou o seu prato. Depois, a Jaqueline contou um pouco, falou um pouco sobre storytelling. A Jaqueline é fera, ela é a nossa contadora de histórias, de causos. É uma pessoa que liga um ponto no outro, que constrói um tecido dessas multiculturas que fazem parte dos membros do catálogo. E depois nós tivemos a Juliana Vermelho, que foi uma grande surpresa. Vocês têm que assistir a live dela. E ela falou sobre o tarô. Ela passeou, assim, por todos os tarôs. Eu adoro o tarô também. Aprendi um monte. Então, cada uma dessas lives originou um presente. Então, a Jaqueline ofereceu uma história para uma das colegas, leitura de tarô, sessão de tratamento com o Marcos. Cada um de nós teve um presente. E vocês foram as pessoas presenteadas, porque vocês que fazem com que a gente tenha coragem de dar a cara para bater e mostrar que nós somos talentosos e que a gente tem muita coisa para contar. Bem, isso, esses dois meses, é um convite que eu faço para que vocês também descubram em vocês esses talentos. Não saiam da pandemia com a mão vazia. Sim, é fácil reclamar, é fácil sofrer. Parece que é, mas é muito mais legal se você consegue descobrir essa habilidade única. O que você tem? Todo mundo tem um lado artístico que pode mostrar. Qual é o coelho que você vai tirar da sua cartola? Eu comecei a fazer aula com o Robson Miguel. Olha a cara de pau de estar fazendo aula com o mestre. Mas, se você quer ser bom em alguma coisa, vai na fonte. A fonte é o Robson Miguel. Então, além disso, estou fazendo aula de espanhol também. Então, assim, é um convite. Vamos fazer algo novo? Vamos descobrir alguma coisa? Já que a gente está em casa, será que a gente não tem algo? Que a gente, sei lá, toca flauta, planta bananeira, planta árvore, sei lá, dança, pula, sei lá. A gente tem que descobrir para que a gente saia dessa pandemia renovada. E a Páscoa é isso. É um momento de renovação. A Cris é uma pessoa especialíssima. Ela e o marido, Fábio de Almeida, eles cantam, eles tocam. E eu me apaixonei quando eu ouvi, falei, nossa. E aí, por acaso, que a vida nunca é acaso, né, gente? Caiu no sábado de Aleluia. E a Cris vai cantar para a gente. Mas, antes que a gente comece a live com as músicas que a Cris e o Fábio vão nos oferecer, eu quero fazer uma homenagem para a mãe, dar uma emoção aqui, que é a mãe do nosso colega, a Maury Williams, semana passada. Ela faleceu. Eu vou compartilhar a foto dela com vocês. Estava prontinho aqui, gente. Olha o mundo como é. Aí está a nossa querida Cleusa Williams. Ela teve a felicidade de encontrar o pai do Amaury, que veio estudar medicina no Brasil, em São Paulo. Os dois se encontraram, se apaixonaram. E ela foi morar na Venezuela. Lá, ela, além de se tornar uma grande intérprete, ela foi a professora de muitos e muitos intérpretes incríveis que trabalham na Venezuela. Não só na Venezuela, mas ela espalhou esses alunos dela pelo mundo. Então, eu queria prestar essa homenagem à nossa querida colega, mãe do nosso querido colega, Amaury Williams, querida Cleusa Williams, aonde você estiver, que você receba o nosso abraço. E também essa homenagem, porque você é e sempre será a nossa querida colega. Tá bom? Então, gente, vamos mandar luz para ela e vamos, então, começar a nossa live oferecendo essa homenagem para ela e também para a querida Norma Medina. Tá bom? Então, Cris, the floor is yours. Você tem a palavra. Muito obrigada, Maggie, vocês estão me escutando. Estou vendo a Maggie emocionada, não é para menos. A Cleusa Williams, além de o filho dela, a Maurícia, nosso colega do capálogo, ela também trabalhou com tantos de nós. Eu tive o prazer e a alegria, a alegria mesmo, de trabalhar com ela como relevo. Para quem não é intérprete, vou só explicar alguma coisinha. A gente participou desse evento que eu fiz com a Cleusa e o Amaury. Foi muito bonito de ver mãe e filho dividindo a mesma caminha, fazendo a tradução simultânea para o espanhol, do português para o espanhol. É um evento multilingüe que a gente participou sobre medicina. Tinha pelo menos umas cinco combinações de idiomas. A maioria de nós trabalha com um idioma. A gente tem que falar muito bem o nosso idioma materno e trabalha com um idioma que tem que ser tão bom quanto o idioma materno. E, às vezes, você fala outra língua na brincadeira, para ir viajar, você entende uma coisa ou outra, mas não para fazer uma tradução profissional de medicina, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Se tinha lá alguém falando francês, palestrante, a pessoa traduzia do francês para o português e eu, que ia traduzir para o inglês e não falo francês, eu escuto a tradução do colega que está falando do francês para o português. Eu pego o português e passo para o inglês. O que aconteceu com Cleusa? Muitas das palestras eram em inglês. Eu traduzia do inglês para o português. A Cleusa pegava do português e passava para o espanhol. Uma alegria trabalhar com ela e vão me desculpar a falta de modéstia, mas eu comentei com o Fábio depois daquele evento. Ela falou, o seu português é perfeito, muito bom fazer relé com você. Aí eu falei para o Fábio, Fábio, você não sabe elogiar o que eu ouvi hoje. Foi de ninguém menos do que a intérprete da Venezuela. A grande formadora de intérpretes, hoje falei com a Mauri, ele me disse que desde 1970 que a mãe dele trabalhava como intérprete. Eu não sei como, porque eu olho para a imagem dela, não me parece tão jovem, eu tenho a impressão que ela começou a trabalhar com 15 anos de idade. Mas eu falei, olha, se é para ganhar elogio, estou ficando emocionada aqui também, esse é o elogio. O elogio é de alguém que sabe exatamente aquilo que faz. Então, quero deixar um grande beijo para a Mauri, que hoje não pôde estar presente, mandar as nossas orações para a Cleusa, especialmente nesse dia em que a gente celebra a ressurreição. Nós, católicos, celebramos a ressurreição de Jesus, que é o ponto central da fé cristã. Então, essa data é a data principal do calendário, para quem é católico. Então, eu já me apresento e vou apresentar o Fábio também. E a Maggie me pediu que falasse rapidamente sobre o significado da Páscoa dentro da tradição católica. Eu vou tentar resumir com o máximo que der. Eu sou Cristiana Coimbra, de São Paulo, intérprete de inglês e português. E há, vai fazer quanto? Vai fazer quatro anos este mês ainda, que eu me casei com este carioca da gema, Fábio Almeida, que fala fluentemente dois idiomas. Quais são, Fábio? Não sei se deu para ouvirem. Os dois idiomas que ele fala fluentes são o violoncelo e o violão. Então, Fábio é músico, profissional, sendo que o violoncelo é seu principal instrumento, mas ele toca violão clássico também. Então, eu me mandei para o Rio, quando a gente se casou. Nós temos duas gatinhas que estão soltas pela casa, já que a gente está fazendo uma live do Cats. Então, se apareceu uma das gatinhas aí, é a energia de gato. E a gente se conheceu através de amigos comuns, queridíssimos, que a gente conheceu dentro da Igreja Católica, porque a fé católica é central na nossa vida. Mas, como deviam ser todos os católicos, católicos, eu ouso dizer, uma fé católica muito consciente, muito segura, a gente tem as nossas convicções muito seguras, mas por isso mesmo a gente não tem medo de abraçar nenhuma outra fé. A gente não tem medo de compartilhar aquilo que a gente vê de pontos em comum na nossa fé, dar a conhecer aquilo que é diferente, para quem quiser saber, receber do diferente dos outros, que tanto nos acrescenta, muitas vezes. E essa ideia da vitória da vida sobre a morte, essa ideia da renovação, da vida que renasce, que vive sempre, e que permanece, e que é mais forte, ela pertence a todas as tradições religiosas, sem exceção, sem exceção. Dentro da igreja católica, isso é representado pela morte, pela vida, morte e ressurreição de Jesus. Então, essa semana chamada de Semana Santa, ela começa, ela é a última semana da vida de Jesus. Ela começa com uma chegada de Jesus, que era um profeta judeu, a capital da Judéia, de Israel, que é Jerusalém. Mas Jesus era um profeta controverso. Ele chegou, tal Domingo de Ramos, que é chamado de Ramos, porque as pessoas receberam Jesus, entrando na cidade, com Ramos na mão, fazendo festa, chamando ele de rei, fazendo maior aoê, com a chegada dele. Mas aí ele foi para o templo de Jerusalém, e lá viu algumas coisas, que a gente quase não vê hoje, eu acho, quase não existe, que é o dinheiro, controlando a fé das pessoas, muitas vezes. algumas pessoas que se utilizavam da religião para exercer poder e para explorar financeiramente as pessoas. Então, a briga de Jesus não foi com a religião judaica, não foi com todo mundo, falam de fariseus, não foi com todos os fariseus, não, a grande briga de Jesus foi com a elite que estava no templo e abusava com aquela elite que se corrompeu e, para ter poder sobre as pessoas e tirar dinheiro delas, usava a fé. Foi isso que ele denunciou. E aí ele entrou no templo, pegou um chicote, derrubou as bancas de câmbio, a gente fala de banca, imagina que era um, sei lá, um grande camelódromo, não era nada disso. As bancas de câmbio eram o mercado financeiro, a elite era o centro de poder. Com isso, não tinha como esse Jesus ficar andando para lá e para cá muito de boa. Não tinha, ele incomodou demais o centro de poder. Então, tramaram de matá-lo. Como diz Frei Beto, Jesus não morreu numa cama de hepatite, não morreu numa esquina qualquer de Jerusalém no acidente de camelo, não. Ele morreu porque era um profeta, mas porque tomou decisões políticas ali. Nós vemos nisso o mistério de Deus que faz com que esse homem, pela sua coerência de vida, dê a sua vida, ele saiba que vai morrer, mas ele não se recusa, ele não foge. Ele morre com dignidade, preso, torturado, humilhadíssimo, para depois vencer a morte. E é isso que a gente vai celebrar na igreja no dia de hoje. O Fábio é músico profissional, contratado por uma igreja católica do Rio. E essa semana é uma semana super ocupada, esses três dias em que a gente lembra da última ceia de Jesus até a celebração da ressurreição. São dias intensos, tanto que, infelizmente, uma das buscas a gente não conseguiu preparar do jeito que queria, mas quinta-feira a gente celebra a Páscoa de Jesus, que foi uma Páscoa judaica, um ceder de Pesach. Eu sei que temos uma intérprete judia aqui entre nós, a Jaque. Se não me engano, esse ano, a Páscoa judaica, Pesach, caiu no dia 27. Não me lembro bem, mas ainda está na celebração. Então, eu desejo Hag Pesach Samer para todos os meus amigos judeus. Depois, a sexta-feira santa, a morte de Jesus. E esse sábado, que é chamado de Sábado de Aleluia. Por que é chamado de Sábado de Aleluia? Porque a partir da quarta-feira de cinzas, por 40 dias, essa palavra Aleluia, ela não é repetida nas celebrações da igreja. A gente fica em reflexão. Fica plantadinho debaixo da terra, quietinho, só germinando, para que no sábado brote aquele Aleluia, que é cantado e repetido, e repetido várias vezes. Por isso, isso acontece na Vigília Pascal de hoje. Hoje, sábado, quando a gente celebra que na noite de sábado para domingo, Jesus ressuscitou, e é por isso que a gente canta esse Aleluia. Por isso que tem o nome de Sábado de Aleluia. Para quem fica pensando, ah, o que será que chama Sábado de Aleluia, né? Então, eu gostaria de convidar todo mundo de qualquer religião, todos são bem-vindos, a pensar nisso. Nesse ano que está sendo, com certeza, o mais difícil da minha vida, provavelmente o mais difícil desse país, com tantas mortes todos os dias. A gente não tem tempo de celebrar, de lembrar, de passar o luto de 3 mil mortes, que no dia seguinte já tem mais 3 mil. Um período em que a gente tem a impressão de que a gente está num túnel escuro, a gente está numa noite escura que não vai acabar nunca. Nesse período, é justamente agora que a mensagem de Jesus e que a mensagem de várias religiões, a mensagem do Buda, a mensagem do judaísmo, de Pesach, a mensagem de Maomé, essas mensagens de renovação e de vida são mais necessárias. A gente não pode perder a esperança, mas não a esperança de esperar, como dizia Paulo Freire, a esperança de esperançar. Então, é por isso que a gente quer cantar, tocar e cantar sobre isso, sobre a esperança, sobre essa vida, que vai ter a última palavra, sim. Parece que a gente está no fim e não vê saída. Existe uma saída. Existe uma saída. E a vida tem que ser celebrada. Então, nós vamos iniciar com uma peça que o Fábio vai tocar, o violoncelo, nós pensamos especialmente na Cleusa. para homenagear a Cleusa com essa peça. E eu gostaria que o Fábio falasse só um pouquinho sobre essa peça. Tá bom? Eu só preciso ver se dá para vocês ouvirem bem. A gente vai mexer um pouquinho. A câmera está no centro. Obrigada, por nos honrar com o Silvio Loncello, viu, Fábio? Para mim é um instrumento muito nobre, muito nobre mesmo. Obrigada mesmo. Ah, Bárbio. Vocês me ouvem bem? Sim? Ah, que bom. Então, a peça que eu escolhi tocar é uma peça que tem um caráter muito especial, muito profundo e, sobretudo, um significado enorme para todos nós que tocamos o violoncelo. Nosso instrumento existe, digamos assim, plenamente configurado como ele é hoje, pelo menos ali a partir do século XVI, século XVII, com a família dos extradivários. Porém, a história, propriamente, de um instrumento, ela é construída e sedimentada pelos grandes violoncelistas. e o primeiro, digamos assim, grande violoncelista da história, aquele que colocou o violoncelo num patamar novo para a época, que é um patamar de instrumento solista, valorizado em si mesmo e não apenas como um instrumento capaz de fazer acompanhamentos dentro de uma orquestra, foi um violoncelista catalão chamado Pablo Casals, que nasceu em 1876. Como todos nós violoncelistas devemos muito, digamos assim, dar nossa inspiração ao Pablo Casals, nós meio que assumimos algo pensando nele. Todos os violoncelistas fazem isso, porque é muito especial tocar uma canção que acompanhou o Pablo Casals durante toda a sua vida. uma canção de Natal catalã que se chama Canção dos Pássaros, que tem um caráter, no caso do arranjo que ele fez para o violoncelo, muito ungente, muito nobre, muito profundo, eu diria que muito meditativo e contemplativo. É sempre um convite à introspecção. Então, homenageando a colega intérprete e o nosso querido violoncelista catalão, eu vou tocar para vocês a canção dos Pássaros. e a canção e a canção de Natal Amém. 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 Superobrigada, Fábio. Nossa, toca a alma, né? Parece que é um negócio que vai fundo, assim, dentro da gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Namastê. Bem, vamos rearranjar o cenário aqui. Eu tenho um estúdio de interpretação aqui em casa, mas infelizmente não de música. Então, quando o Fábio toca, a gente tem que fazer um improviso aqui com a câmera, do computador. E agora ele vai para o segundo idioma dele, que é o violão. A gente escolheu duas músicas para tocar que falam sobre essa temática da renovação, da vida que vence a morte, do bem que triunfa sobre o mal. E a primeira dessas músicas é dos meus queridíssimos Beatles, que eu adoro, que eu amo de paixão. Então, eu pensei nela também por ser uma música em inglês, que é o meu idioma de trabalho. Sou intérpreta de inglês e português. E aí pensei nessa música, que é provavelmente a minha preferida dos Beatles e também pela temática que ela tem. Depois a gente fala só um pouquinho mais sobre ela, mas... Vamos para a música agora, que é o que interessa mais, né? Aqui vem o sol, aqui vem o sol, aqui vem o sol e eu digo, é tudo bem. Aqui vem o sol, aqui vem o sol e eu digo, é tudo bem. Aqui vem o sol, aqui vem o sol e eu digo, é tudo bem. Aqui vem o sol, aqui vem o sol, aqui vem o sol e eu digo. Sun, 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 here it comes Sun, 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 here it comes Little darling, I feel that ice is slowly melting Little darling, it seems like here since it's been clear Here comes the sun, doo-doo-doo-doo, here comes the sun And I say, it's so right Here comes the sun, doo-doo-doo-doo, here comes the sun It's so right Wow, Cris! Uhul! Eu adoro essa música, já vou falar com o mestre Robson, olha Um canto tão lindo quanto você, mas já vou Bacana demais Nossa! Essa música, eu gosto tanto dela, ela foi a música que a gente escolheu para encerrar a cerimônia do nosso casamento, onde a Maggie, queridíssima, estava presente Claro E a ideia de que aqui vem o sol, here comes the sun, e vem terminar um longo inverno Parece que estava aqui faz um tempão, é o que diz a letra, né? Parece que estava aqui para sempre esse inverno, mas o sol vem E devagar nós vamos vendo o sorriso nos rostos das pessoas e a neve que vai derretendo Ou seja, vai vir o sol, está vindo o sol Quem sabe tem um amanhecer aí muito discretinho, mas está vindo o sol, que em inglês é sun Em inglês também a palavra filho é sun Então hoje, nesse dia de Páscoa, em que a gente vai celebrar a chegada, o renascimento do filho de Deus A gente acredita que Jesus é filho de Deus A gente pensa que aqui vem o filho também, vem o sol e vem o nosso sol como católicos, que é Jesus Então, pensamos nessa música, Fábio reclamou Mas Cris, não vai dar tempo de eu preparar todo o arranjo Toda a parte do violão, ele precisaria estudar, porque músico clássico é assim Você quer acabar com o músico clássico? Tire a partitura dele Se você quer acabar com o músico popular, bota uma partitura na frente dele Quem é músico sabe disso, quem é músico sabe disso Mas aí ele falou, Cris, como é que você não me dá tempo suficiente? A gente simplificou a coisa e ficou do jeito possível Ficou do jeito possível, maravilhoso Para encerrar, como estamos aqui no Rio de Janeiro, terra do samba Não teria como deixar de encerrar com um samba daqueles Um samba de mestre, que também vai falar por si só Não vai precisar de mais palavras minhas para explicar a mensagem Então, vamos lá O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final Na história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer A maldade desaparecer O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor Será eterno Será eterno A maldade desaparecer A maldade desaparecer O sol Há de brilhar mais uma vez A luz A luz Há de chegar aos corações O mal Será queimada a semente O amor Será eterno O amor Será eterno Nova Nova Nossa, gente Bom demais a conta Será que tem bis? Não? Tem alguma Alguma Um coelho Tem um coelho aí Que vocês podem tirar Da cartola Ou não? Em princípio Não teria Mas O Fábio sabe Que eu sou Sem vergonha Claro Olha Ele já está dizendo Que se errar A culpa É porque é bis Tá bom Pode ser Vamos ver a galera Do Facebook Antes dele falar É dele ficar aqui Esse samba É de Nelson Cavaquinho Sambista aqui Do Morro da Mangueira Uau Juízo final E é pra gente Lembrar Que o amor Será eterno Novamente A maldade Vai desaparecer Sim E a gente Tem que ter Horas pra ver Pra encerrar Com uma coisa Um pouquinho Diferente Vou deixar o Fábio Brilhar Aqui no Instrumental Do violão Do violão Que ele também Sabe fazer Isso bonito É É É É Amém. 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 Que sorte a nossa que a gente pediu esse bis, hein? Nossa, mãe. Cadê o Robson? Acho que vocês vão ter que fazer alguma coisa juntos. É que o Robson ia levar para a tribo Paranapuã a nossa segunda remessa aí da nossa live. Gente, quero agradecer muitíssimo. Claro. Só que o Fábio falasse sobre essa peça. Claro, por favor. Muito rápido. Não, é assim, pensando aqui na peça que eu toquei ao violoncelo, a canção dos pássaros, né? Que culturalmente tinha uma ligação muito grande com o Pablo Casals. Essa peça aqui, por um outro viés também, todas estão muito ligadas a esse violoncelista catalão, né? Isso aqui é um prelúdio de uma suíte, uma suíte barroca de Johann Sebastian Bach, o compositor gênio do barroco alemão. E como parte grande das obras desses compositores do barroco, ela ficou meio que esquecida e perdida durante algum tempo. Até que o Casals conseguiu, digamos assim, não digo descobrir, né? Mas ele achou uma cópia numa biblioteca quando ele tinha coisa de, sei lá, 10, 11 anos, né? E aí ele passou a estudar, estudou durante uns 10 anos essas suítes, até começar a tocar as suítes para valer mesmo em concertos, né? Foi o primeiro a gravar as suítes para violoncelo. E esse prelúdio aqui é como se fosse uma espécie de bíblia do violoncelista, né? Os violoncelistas têm que tocar esse prelúdio, tá em propaganda de tudo quanto é produto, né? Mas quem por primeiro gravou em 1939 essas suítes foi o Casals. E a partir daí, todo mundo fez transcrição para os seus respectivos instrumentos. Então eu já vi até para tuba, contrabaixo, né? Todo mundo pegou esses suítes para violoncelo e transcriveu assim para o seu instrumento. Nossa, contrabaixo deve ser maravilhoso. Vamos marcar uma live lá para frente, entre vocês dois, com vocês dois. Não, eu sou suspeita para falar que essa peça originalmente é para violoncelo, mas eu acho que ela fica linda ao violão. Fica muito bonita ao violão também. Nossa, demais. Demais mesmo. Gente, olha só, eu quero então encerrar a nossa live e agradecer muitíssimo a Cristiana Coimbra, intérprete de inglês, português, espanhol, passivo. Agradecer a Fábio de Almeida por nos oferecer como se a gente estivesse realmente dentro de uma concha, de um lugar sagrado, né? Que a gente feche um pouco para esse mundo, apesar de que o mundo era feito para que a gente tenha felicidade, que a gente tenha paz, alegria e amor, depende muito de nós, né? Porque as nossas escolhas que nos fazem, nós somos as nossas escolhas no final das contas. É sempre possível recalibrar o nosso caminho. Acho que ontem, o meu querido amigo Irae Sassi, ele e a gente estava um pouco triste ontem, assim, né? Com o que está acontecendo com o país também, perda de uma colega, amiga, mãe do nosso querido amigo Amauri. E aí ele mandou uma frase que eu acho que tem tanto a ver com o que você falou que eu vou compartilhar. Eu vou ler para vocês. Andávamos tão invernos que qualquer outono nos fazia acreditar não existir primaveras, mas ouvimos cá dentro como uma brisa despretensiosa vai passar. Vocês verão. Eu deixo essa homenagem a todos e todas as pessoas que vão, que estão assistindo pelo Facebook. Obrigada por estarem aí. O Cats Got Talent 2021, ele foi só o início de um processo. A gente vai fazer outro Cats Got Talent. Foram oito, nove semanas, mais ou menos, de muita criatividade. Cada um tirou o melhor de si e ofereceu para vocês. Em breve a gente vamos, sei lá, vamos inventar alguma coisa. A gente descobriu, nós descobrimos que nós temos muitos, muitos coelhos que a gente pode tirar dessa cartola para compartilhar com vocês, para um mundo melhor, para que a gente também se desenvolva. E sejamos pessoas melhores, mais amáveis, mais prósperas, que a gente acredite na paz, no amor e na ressurreição. Esse renascimento dentro de cada um de nós. Tá bom? Eu vou parar aqui para que a Cris possa fazer as palavras finais e a gente encerre essa live memorável no sábado de Aleluia. Depois do que você falou, Meg, só me resta desejar uma boa Páscoa da Ressurreição a todos. Um Hag Pesach Sameer a todos os meus irmãos de Deus, de Dias, que vai até dia 4. A Jaqueline escreveu aqui, disse que eu acertei. É dia 27 que começou, esse ano vai até dia 4. Cristo os Anestes, Cristo ressuscitou, que é a saudação dos ortodoxos. Enfim, que cada um encontre a vida dentro de si, essa vida renovada, ressuscitada. E assim a gente faça esse mundo reviver. Esse mundo que está precisando da gente para reviver também. Muito obrigada. Nós vamos então encerrar a nossa live. Em breve vocês vão ter notícias aí do pessoal do catálogo. A nossa próxima campanha, eu já vou falar, aproveitar tanta gente aqui, é uma campanha com os colegas do espanhol. Nós temos vários intérpretes de espanhol no catálogo, de norte a sul. Então, desde colegas que vivem na Argentina, são da Argentina, moram alguns no Brasil, também colegas do Uruguai, do Chile, Peru, Colômbia, Venezuela, Espanha. E, será que eu esqueci alguém? Colômbia, falei Venezuela, né? Então, a gente quer compartilhar com os nossos clientes e com os nossos colegas, essa riqueza cultural. A riqueza cultural que se traduz nos vários sotaques, nas várias formas de dizer a mesma coisa de formas diferentes, essa musicalidade incrível dos nossos amigos, vizinhos da América Latina. E, também, para que os nossos clientes possam entender que existem diversidades, existem sotaques, que isso tudo conta muito quando você vai fazer um evento, vai vender um produto, para que você fale não só a língua daquele povo, mas que você também traduz a cultura daquele povo. O seu cliente vai adorar. Eu tenho certeza que a gente que acha que fala espanhol bem, fala, talvez, um portunhol, a gente não é entendido. E nós somos profissionais da comunicação. Como a Cris comunicou com a música, como outras pessoas comunicaram por meio da pintura, do conto de histórias, também das terapias, a gente comunica com palavras, com gestos, mas, principalmente, com algo que nós, o Catálogo, temos. É o interesse em você, no que você faz, no que você oferece para o público, para os seus clientes, para que a gente forme uma comunidade próspera, harmônica, e com muito amor e carinho, tá bom? Feliz Páscoa. Arigatou, gusamashita. Se vocês quiserem continuar aqui, a gente vai encerrar lá no Facebook, tá bom? A gente não vai poder ficar muito, porque daqui a pouco temos aqui...